Seja bem-vindo a Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E estamos de volta com a Rádio da Costureira, o podcast preferido de quem faz moda, costura sob medida, corte, modelagem e como a gente não tem limites para as costurices, até roupinha para os nossos amigos de quatro patas, a gente faz. E esse é o assunto do episódio de hoje. Nós falaremos de moda pet, da modelagem à costura, que veste os nossos cachorrinhos, gatos, vários bichinhos. Quais os desafios de tirar as medidas, de fazer o traçado do molde, de costurar as peças com as funcionalidades próprias para vestir bem os nossos peludinhos. E para esclarecer todas essas questões, temos uma especialista em moda pet. Ela tem um canal no Youtube com milhares de inscritos, onde ensina desde a modelagem, costura e criação de modelos para vestir os nossos cachorros, gatos. Ela é estilista pet, desenvolve modelos inspirados até nas famosas e ministra cursos online sobre como vestir os nossos bichinhos. Então seja muito bem-vinda à Rádio da Costureira, Maria Aurineide, a Auri Moda Pet. Olá pessoal, joia! Estou aqui para falar um pouquinho de moda pet para vocês. Vocês que não conhecem moda pet, vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre moda pet. Ai, que legal! Olha, eu vou aprender muito também, Auri. Pense numa pessoa que, né, não sabe nada de modelagem, de costura para moda pet. Nada, nada, nunca na minha vida eu costurei qualquer coisa a esse respeito. Então eu acho que eu vou representar bem as dúvidas das nossas ouvintes que também não têm experiência com isso, porque eu vou perguntar tudo, não sei nada, não é mesmo? Não, tem que perguntar mesmo. Então vai ser um programa muito bom, porque eu sou Maria Perguntadeira. Mas antes, Auri, vamos começar conhecendo um pouco ali a sua história. Eu gosto sempre de pedir para as nossas convidadas contarem como foi que elas aprenderam a costurar, como é que elas ingressaram nesse mundo da costura, quando foi que começou, e no seu caso, quando foi que você enveredou aí para o lado da costura pet, como aconteceu, como você decidiu criar o canal. Enfim, conta um pouco aí da sua história para a gente. Bom, a minha história é bem complicada, assim. Quando eu era criança, minha mãe falava que eu sempre era a Maria Sacoleira, que ela fazia, ela costurava, aí eu sempre pegava os pedaços de retalho e colocava na sacolinha e andava com a tesoura e a linha, a linha com a agulha, fazendo roupinhas de boneca. Aí minha mãe foi deixando, deixando eu fazer, eu fui mexendo na máquina dela, acabei que aprendi sozinha a costurar. Nesse decorrer do tempo, passou e eu larguei de mão. Esqueci, né? Coisa de criança. Aí casei, tipo, os filhos. Aí meu filho mais velho falou assim para mim. Estava doando uma cachorrinha pinte. Aí ele foi e falou, mãe, posso adotar? Eu falei assim, não. Aí eu falei, mãe, deixa eu adotar. Eu quero tanto. Aí eu deixei. Só que estava na época chuvosa, com frio. Aí a cachorrinha, ela sentia muito frio, porque pinte quase não tem pelo. Aí sofreu, foi frio. Aí ele pegou e falou assim, mãe, por que a senhora não faz roupinha para ela? Aí eu peguei e falei assim, é, vou fazer. Aí eu fiz uma roupinha para ele e ele já tinha um canal no YouTube que era um canal de game. Ah, quantos anos tem seu filho? Agora ele está com 15, mas ele tinha uns 11, 12 anos na época. Ah, pequenininho. Qual é o nome dele? Vitor. Hum, Vitor. Vitor teve essa iniciativa. Aí continua, vai. Ideia dele. Que legal. Ele falou assim, mãe, faz um canal no YouTube para a senhora ensinar as roupinhas. Eu falei assim, não, fazer um canal no YouTube, eu não sou boa com câmera. Eu tremo toda, eu fico nervosa. Não, não é comigo. Aí tá. Aí ele ficou, mãe, faz, mãe, não tem ninguém ensinando. Faz, a senhora vai estar bem, vai ser diferente. A senhora ensina do jeito que eu faço. Aí eu falei assim, ah, não, não sei. Aí tá, Pec Filho me fez, me convenceu a criar um canal no YouTube. Que garoto, hein? Ah, gostei dele. Aí eu criei esse canal no YouTube por causa dele. Aí comecei a fazer os vídeos, só que vídeo bem caseirinho. Sim. Celular péssimo. Eu falei assim, nossa, meu ateliê estava em construção, estava horrível. Aí tá, estou fazendo vídeo e as pessoas estavam gostando. Eu falei assim, não é possível? Aí ele disse, mãe. Aí tá, comecei, fui fazendo os vídeos, ensinando a modelagem. Porque, olha só, é uma história muito, assim, louca. Porque a modelagem, essa modelagem de divisão por três, foi um sonho. Eu tava... Mentira, o método de modelagem tu sonhou? Sonhei. Menina, conta essa história pra nós. Eu sonhei, aí acordei e falei assim, não acredito. Aí passei tudo pro papel, pra não esquecer, né? Aí passei tudo pro papel, tá? Falei assim, agora vou fazer o teste na cachorra mesmo, se vai dar certo. E pôs, não é que deu certo? Aí eu falei assim, nossa... Como que foi o sonho? Não, o sonho era que eu tava tentando quebrar a cabeça pra modelar. Aí veio uma pessoa e falava, não, não é assim, você tem que fazer isso. Uma pessoa conhecida ou uma pessoa desconhecida? Desconhecida, não tinha nem rosto. Aí ela já era sem rosto, aí a gente quando não sabe como que é a pessoa no sonho, ela nunca tem cara. Entendi, sei como é que é. Aí tá, eu acordei assustada, né? Mas aí eu coloquei em prática, falei assim, vai que cola. Aí ela falou o quê? Ela falava assim, você tava fazendo errado, não é assim, tem que fazer isso. Ah, que exigente! Tanto vai dar o resultado. Eu ficava sério, pensando comigo, né? Aí tá. É tipo uma visão, não sei o que é isso. Eu só sei que foi inacreditável. Eu conto essa história toda vez do meu roupinho. Porque é incrível. Aí através desse método, fui fazendo os vídeos, as pessoas foram gostando. Aí cada vez mais fui aperfeiçoando. Aí hoje em dia a modelagem sai exata, sai perfeita. E a técnica de divisão por três, as pessoas, quando eu tô ensinando, elas pegam rápido. É um modelagem bem fácil. Caramba, Bauri, tô impressionada. É incrível. Aí essa história eu conto sempre. Porque é, sabe, a história da minha vida, emocionante. E o pessoal fala o quê quando você conta isso? As costureiras modelistas. Algumas acham que eu sou doida, né? Ah, essa questão é um bom sinal. Quando a gente tá passando pela vida e ninguém diz que a gente é doida, é que a gente tá fazendo errado. É. Exatamente. Tem que ser um pouco doida. Um pouco doida. É igual quando eu comecei. O que eu fazia antes? Eu fazia facção. Pegava as lojas, cortava dentro de roupa de alta costura, sabe o que eu fazia? Aí mandava pra mim e eu costurava e mandava de volta, né? Só que eu trabalhava muito, muito mesmo. Sim. E o retorno era pouco. Aí o que que acontece? Eu falei assim, um certo dia, eu peguei e falei assim, quer saber? Vou largar tudo. E meu marido assim, trabalhou comigo. Uhum. E tem tudo. Aí eu falei assim, quer saber? Vou largar tudo. Vou mexer só com moda pet. Porque as pessoas no canal falavam, ou você faz roupinha? Não. Ou você ensina a fazer? Não. Ou você não tem nenhuma costila que eu passo a passo pra gente aprender. Porque eu não vi de avão, mas eu queria a costila. Eu queria aprender mais profundo. E assim, nossa, não tem. E eu peguei e fiquei com aquilo na cabeça, pensando, por que não? Uhum. Aí o que que acontece? Larguei o mundo da costura sob medida e fui fazer moda pet. Comecei do zero. Aí falaram assim, é doida. Essa mulher não tá batendo bem na bola. Esse é um excelente sinal. Tem alguns empreendedores que dizem que quando eles passam muito tempo sem ouvir de alguém, Nossa, cara, mas isso aí é muito doido. Isso aí que você quer fazer não vai dar certo. Quando passa muito tempo sem ouvir isso, é porque ele não tá bem. E tem que fazer alguma coisa disruptiva pra conseguir ouvir essa frase de alguém. Olha, mas você é doida, hein? É verdade. Então é uma coisa, é um excelente sinal. É um excelente sinal. Igual a própria família falava assim, mas você vai largar o certo por o incerto. Incerto o quê, rapaz? Tudo bem, veio assim, eu falei assim, não, vai dar certo. Aí, pô, pois não é que deu certo. Pois é, é porque quem olha de fora não entende também que é difícil você estar trabalhando ali com costura. São horas de vida na máquina. São horas de vida. E no final das contas, a remuneração é baixa. Aí a pessoa trabalha de madrugada, faz um monte de roupa igual, não sente realização naquilo. Porque chega uma hora que você tá costurando sem saber o que tá costurando, porque já costurou tantas vezes aquela mesma coisa. A pessoa se sente uma máquina usada e mal paga. Gente, não dá pra ficar desse jeito, não. Tem que mudar de vida. Qualquer pessoa que olha de fora e pensa, ai, mas você vai trocar o certo pelo duvidoso, tá falando que não devia, gente. Pelo amor de Deus. É verdade. E tudo, e quando a gente vai fazer, igual, costureira, ai, nossa, essa palavra costureira é uma palavra linda. Porque a gente costura, a maioria costura porque ama. Verdade. Tem muita paixão. Muita paixão, igual quando eu entro no meu apelido. Eu sento lá, vou mexer nas minhas coisas. Nossa, o dia passa, volta, eu nem percebo que eu tô lá. E pra mim pode acabar o mesmo que fora eu tô lá dentro, uma paz, tranquilidade. Verdade. Porque é realização, você faz o que você ama, é a melhor coisa do mundo. Pois é. E a gente, o nosso coração sente falta, né, se por acaso não vive essa experiência de realização. É intrínseco ao ser humano querer se sentir realizado nas suas atividades. Imagina deixar a vida passar e a pessoa sempre detestando a segunda-feira. Imagina, quem trabalha com o que ama, é claro, né, gente, não trabalha que nem um doido, mas trabalha melhor. Ai, é tão bom a realização pelo trabalho, né? Tudo flui. Sim. Você trabalha com amor, você vai fazer tudo a... O seu trabalho vai ser mais calmo, a sua rotina vai ser mais tranquila pra você, porque você vai fazer aquilo lá com amor. Aí você vê uma peça pronta e você fala assim, nossa, eu que fiz essa peça. Eu que costurei o passo a passo, consegui modelar. Nossa, minhas alunas, é incrível, muitas e muitas pessoas já entraram a se inscrever no canal e falam assim, Auri, você é um anjo que entrou na minha vida porque eu tô melhor da depressão, por causa que é uma terapia, costura. Mexer com animais é a melhor coisa do mundo. Você fazer uma roupinha pra ele ver, fica tão lindo. Ela cura da depressão, da síndrome do pânico, sabe? É uma terapia. E moda pet junta duas coisas que a gente ama tanto, né? Que é costura e os nossos bichinhos. Imagina fazer o vestidinho e depois botar no cachorrinho que sai saltitante com os rabinhos assim, sacudindo. Nossa! Não, e agora a moda, depois o latino tinha um macaquinho que chegou a morrer e agora ele conseguiu estar com uma macaquinha, né? Agora a febre e tal, agora no auge, é macaco, macaco preto. Eu vi no seu Instagram as roupinhas do macaquinho, tem até o buraquinho no short pro rabinho sair. Não, pra você ver, tem tão... Nossa! Mas aí como é que você acha alguém pra comprar uma roupa de macaco? Não é difícil? Eu acho, você acredita? Aqueles que me acharam. Foi! E aí pediram pra você fazer? Foi. Não, pra você ver o tanto que é interessante. Eu fazia o quê? E assim, eu ensino, eu nem faço roupa pra vender pra cachorro. Faço assim, eu mais ensino de que vender roupa. Então eu fabrico assim mais sob medida e tal. Aí, beleza. Aí uma moça começou a me seguir no Instagram, viu que eu fazia roupinha. Ela falou assim, nossa, tenta fazer uma roupinha pra minha macaquinha. O nome dela é até Manu. Porque eu não consigo encontrar roupa pra ela. Eu só encontro roupa de cachorro. Aí a parte da barriguinha fica toda de fora. Aí, pai. Eu falei assim, não. Então me passa as medidas que eu vou tentar desenvolver uma modelagem pra fazer a roupinha. Aí, ótimo. Pois é que deu certo. Eu tenho também. Aí desenvolvi a modelagem. Fiz a roupinha. E eu... Ficou perfeitinha. Aí diz, é o boca a boca. Vai falando. Ah, não. Encontrei alguém que faz roupa para macaco. Porque não existe. Caramba. Não existia até o momento, né? Uhum. Agora tem tudo. Aí... É. Aí igual. Eu pego, faço o seguinte. Eu ensino moda pra cachorro, né? Passo a passo. Agora já de macaco, eu não ensino. Eu fabrico. É. Então você tá trabalhando no... Olha aí. Tu é esperta, hein, Auri? Uhum. Pra cachorro, já tem muita gente fabricando. Uhum. E muita gente já aprendeu o meu método que eu ensinei. Entendeu? Aí já faz tudo perfeitinha, sabe? Fazer a... Porque de vez em quando eu ensino alta costura na moda pet. Porque costura embutida e tal. Pra ficar... Porque tem pessoas muito exigentes. Não é porque é um cachorro que ele vai usar uma roupa de qualquer jeito. É verdade. Aí é muita exigência. Aí você tem que fazer um blazer que caia bem. Pra não ficar puxando. Então tudo isso eu ensino. Aí a moda pra monkey, que é a minha moda agora, é Nico Fashion. Aí pra Nico Fashion, eu mesmo fabrico. Eu mesmo desenvolvo as modelagens, mas não faço adiante. Entendeu? Entendi. E aí tu tá trabalhando em ramos diferentes. Ora como instrutora, né? De costura e modelagem. Pra um público bem maior, que é o de cachorrinhos, né? Roupa pra cachorro. E num nicho que é mais fechado de moda para macacos. Micos Fashion. Aí você faz a costura mesmo. Isso. Ah, tu é muito inteligente, Auri. Gostei demais de saber. E é incrível como a costura, ela se multiplica, né? A gente pode fazer moda noiva, moda festa, moda masculina, moda infantil, moda pet. E ainda dentro da moda pet tem o nicho e depois o subnicho do nicho, que é a moda para o macaquinho. É o macaco prego? É o macaco prego. Aquele que era, aquele miudinho, né? Que a gente vê em filme. Isso. Aquele miudinho. Que a gente rouba para os parques. Eles agora estão sendo feitos de laboratório, né? Eles já estão mais, como fala, adaptáveis para o ser humano. Que curioso. Será que é o bichinho de estimação do futuro? Eu não sei, mas provavelmente sim, porque eles estão crescendo muito. Que legal, uma tendência. Olha aí, uma tendência do mundo dos animais domésticos. Eu sou dos gatos. Os gatos... Ah, eu também amo gato. Nossa. Pena que eu não posso ter gato, tenho alergia. Ah, que pena, Auri. Eu não posso ter gato, mas eu amo gato. Eu amo, estou com uma aqui dormindo do meu lado. O animal favorito meu é gato. É muito bom. Eu tinha uma gatinha... Nossa, era neném que eu chamava. Nossa, eu amava. Eu amo também. Eu gosto de saber, é muito carinhoso. Deixa você ficar mexendo no pelinho dele. É muito bom. E sem contar que está sempre limpinho, né? Isso, minha filha. É isso que eu gosto dos gatos. Gatos são lindos, são fofos, são carinhosos. E a gente se preocupa tão pouco assim com essa questão de higiene. Estão sempre cheirosinhos na nossa casa. É, esse é o melhor motivo. É, é isso aí. Faz pouca sujeira, pouca bagunça. Enche a nossa roupa de pelo. Só isso, só, mas a gente perdoa. Ah, tranquilo. Ah, é muito legal, Auri. Então, vamos começar a nossa pauta para tirar as dúvidas mesmo. Agora que nós já conhecemos a sua história. Uma história muito legal. Ah, e me amarrei no Vitor. Vitor, um menino de iniciativa. Todo mundo é apaixonado nesse Vitor por causa da iniciativa dele. Todo mundo. Aí a pessoa fala assim, dá um beijo no Vitor por mim. Aí eu posto foto do Vitor. O Vitor já cresceu bastante. Aí eu olho assim, falo assim, meu Deus, o tanto que o Vitinho está grande. Ah, que legal. Eu faço a família dele, sabe? É muito bom. É muito gratificante. Criar bem os filhos, né, meninas? Tem essa recompensa, né? É, é verdade. Coisa boa. Então, Auri, vou começar pelas minhas dúvidas todas. Como eu disse, eu não tenho experiência alguma em moda pet. Então, você, Maria Perguntadeira. Primeira coisa, você tira as medidas dos bichinhos em que parte do corpo? Quais são as medidas importantes, né? Que na modelagem humana a gente tira busto, cintura, quadril. Como é que você faz para tirar? Quais são as medidas mais importantes dos bichanos? As medidas mais importantes é pescoço, o tórax, que é atrás das patinhas da frente, né? A parte mais larguinha da parte da barriguinha, que é o tórax. E o comprimento das costas. E vai do pescoço até o começo do rabinho. O pescoço é onde começa o ossinho das costas. Tem um ossinho abaixo da cabeça, aí passa pela coluna até o começo do rabinho. Essas são as medidas importantes. E o comprimento da perninha, para ele não poder pisar, né? Na roupinha. Essas são as medidas especiais. Que interessante. São poucas medidas. E a gente já, você estava falando aí, eu já estou imaginando as medidas no corpinho do cachorrinho. Nossa, que legal. Quando você tira a medida, você, por exemplo, vamos lá. Você vai fazer uma modelagem nova. Existe a possibilidade de fazer a modelagem sob medida para o determinado cachorro? Se eu quiser fazer, por exemplo, para o meu cachorrinho, uma roupa, sei lá, um vestidinho. Para a minha cachorrinha, no caso. Toda vez eu tenho que tirar as medidas dela e começar uma modelagem do zero? Ou existe algum tipo de padronagem, uma tabela? Não, tabela não existe por quê? Porque não existe só um tipo de cachorro, né? Existem várias raças. Então, igual, por exemplo, pug. Pug, esse é mais rechuchudo, gordinho. E o corpo deles não é comprido, é cura. Então, as medidas deles, igual, pug, dog, as medidas deles são diferenciadas porque o comprimento das costas é menor, mas a largura é bem mais avantajada. Entendi. Aí tem os vira-lata, que é bem comprido, é caneludo. Então, toda vez que vai fazer, tem que começar o traçado do zero? Não. Para você fazer, se você usa uma tabela, por exemplo, você trabalha, você tem sua confecção. Você faz assim, vou fazer roupas somente para tal raça, raças pequenas. Aí você faz a sua tabela, aí você faz o molde base. Todos você faz seu molde base, de cada numeração, que é igual eu tenho a minha tabela, que vai do zero ao dez. Então, nesse molde base, eu tenho todos os tamanhos, pescoço, torques e costos, aquela medida que eu uso. Aí eu faço o molde base, desse molde base, a gente só transforma na modelagem, na peça diferente, entendeu? Cada modelo diferente. Interpretada, né? Faz uma interpretação de modelagem em cima da base. Mas aí, então, existe uma tabela para cada raça, é isso? Só não existe uma para todos? Isso, existe uma tabela para cada raça. Quais são as raças que têm ali diferenciações? Essas mais baixinhas, como o Pug, como você disse, gordinho, roliço, porém curto. E qual mais? Tem algum outro? Não, as raças que usamos é mais o quê? Pug, o... Pug é um sucesso, né? Essa raça. Tem o famoso salsicha, né? Todo mundo se chama de salsicha. Eles é mais comprido e, porém, a parte do bumbum, assim, é mais fininha e as perninhas bem curtinhas, né? Aí tem a raça especial para eles, a tabela metida especial para eles, para Pug, Cabo Dog. Aí, raças, porte pequeno e porte grande. Essas são as tabelas. Que legal, jamais iria imaginar que a modelagem teria que contemplar por raça. Que curioso, que legal. Muito amplo. Aí, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, vou vestir uma roupa de cachorro forte, porque, não, Pug, vamos por aí. Não vai servir. Pode ser a mesma numeração, mas não vai servir. Por quê? Porque o comprimento está muito grande da roupa e não vai servir na largura. Por isso, tem assim, você, é... A costureira. Usa as medidas exatas para cada tipo de cachorro, cada rapa. Aí tem aquelas roupas que são padrão, aquelas tabelas padrão para raça. Então, não adianta você querer colocar de porte pequeno numa raça de... É... Para porte grande. Não vai servir. Então, você tem que fazer cada tabela uma raça. E essas pessoas que fazem sob medida, é muito melhor. Por quê? As pessoas... É muito difícil você encontrar o quê? Modelagem? É roupinhas feitas para bulldog, para pug, para... Ah! Então, tem um mercado nichado de novo. Porque a fazer moda pet sob medida para esse tipo de raça, tem procura. Tem procura. Porque você só encontra, as pessoas vão comprar a roupa, só encontra o quê? Para raça pequena, que é shih tzu, shou shou, shih tzu, yakshairi. É... Raças pequenas. Sim. Não encontra para aquelas outras raças. E dificilmente para raças forte grande, entendeu? É muito complicado. Por isso, sob medida. Que legal! Então, a costureira se dá bem fazendo sob medida. Você pode trazer o cachorro para o ateliê, que eu vou fazer agora aqui um para ele, especial. Se for uma raça assim, né? Que é difícil de encontrar roupinha. Ah, que legal, Aurí. Estou aprendendo tanta coisa. Agora, fazer mais uma pergunta. Existe algum... Como se fosse um manequim de modelagem, de mulagem? Tem como a gente... Ai, como é que eu vou fazer isso? Fazer essa pergunta. Existe um manequim formato cachorro? Tipo, uma pelúcia para a gente tirar as medidas e usar como referência? Porque aí eu não tenho cachorro, só tenho gato. Minha gata não ia dar paz para mim para eu tirar as medidas dela, não. Nem... Olha, existe isso? Tem como comprar? Existe. Mentira! Um cachorrinho para modelagem? Para modelagem. E eu inventei um monte de manequim de sped também. Ah, é demais. Mas aí é por tamanho e raça? É, por tamanho igual. Eu uso a minha tabela de medidas, eu fabrico através da minha tabela de medidas. Os manequins. Aí a pessoa fala assim, não, eu uso tal tabela, eu queria um manequim com um tórax maior. Eu só adapto a minha modelagem de manequim para a tabela dela, para ela poder usar, ter referência, né? Na hora que eu vou vestir o cachorrinho. Porque falam assim, olha o tanto que a pessoa pensa. Peguei isso. A pessoa, e certo dia a pessoa falou assim, nossa, mas está tão difícil tirar a medida do cachorrinho no paraqueto. Como que eu vou tirar a medida dele? Você quer me morder? Aí eu pensando nisso, desenhando. Eu gosto de desenhar, sabe? Aí desenvolvi a modelagem de um cachorro. Aí desenvolvi, fiz, nossa, ficou feio demais. Por isso que a gente não pode parar no primeiro obstáculo. Aí desenvolvi, não ficou bom. Aí fui desenvolvendo. Aí hoje em dia tem vários modelos de cachorro. Devido a pessoas pedirem, né? Manequins. Aí é cachorro de pelúcia, assim. Não é pelúcia, é um tecido igual o courinho, o curvinho. Tem o tecido suede, que é o que faz. Aí você pode fazer o quê? Você vai fazer a modelagem. Se você não quer fazer a roupinha, você coloca no cachorrinho. Vai pregando os alfinetes para saber se vai dar certo. Entendeu? Caramba, olha aí. Se conta aqui, imagina um manequim de cachorrinho no ateliê. Que coisa mais linda, ainda bonitinho. Além de útil. As pessoas fiquem apaixonadas. Não, e de vez em quando... Eu tenho um grupo no WhatsApp. Que é dos meus inscritos no Instagram, no canal. De vez em quando, a gente faz sorteio de manequim. Nossa, você precisa ver a felicidade que as pessoas Ficam quando recebam o manequim. Nossa. Aí fica pegando. Aí, nossa, incrível. Eu inventei o... Por último, eu inventei o modelo de gatinho. Ah, não acredito. Por último, foi o de gatinho. Aí eu fico inventando as pessoas. Tipo assim, eu fico pegando aquilo que as pessoas procuram. Entende? Aí eu vou quebrar a cabeça. E não é fácil fazer. Aí eu vou quebrar a cabeça pra poder fazer. Aí, igual eu falei, meu cargo-chefe é o quê? Curso. O pinho de macaco. E meus manequim que eu faço também. Caramba, por isso eu não esperava. Eu vi lá no seu canal os manequimzinhos assim. Eu pensei, será onde? Será que existe uma indústria que faz o manequim? E ela encomendou o manequim pra botar. Não, é tu mesmo que é a indústria. É tu que faz. A indústria sou eu. Que legal, Auri. E tem alguma... Alguma confecção que já entrou em contato com você? Falando... É, eu preciso dos manequins porque eu quero montar uma loja. Vou iniciar um negócio. E você pode me fornecer os manequins pra raça tal, tamanho tal. Existe essa procura específica para os manequins? Existe, sim. Sempre. Eu tenho fábricas que falam assim. Eu queria tantos manequins de tal raça, tal tamanho, tal. Aí você faz e envia pra mim. Eu ótimo e envio. Faço do formato que eles pedem, né? É igual esses dias. Eu tenho uma indústria que sempre me contacta pra me fazer o quê? Fazer manequins e miniatura. Pra estar de brinde. Ah, bem miudinho. Isso. Pra eles poderem dar de brinde. Aí é... Cada... Trabalho não tá faltando, né, Auri? Já entendi isso. O universo de moda pet tem muita demanda. Muita. Basta você enxergar além, sabe? Você tem que... O olhar da pessoa tem que ir aonde? Aonde o cliente está procurando. A indústria pet é uma indústria que tem muita demanda. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão querendo mais animais do que crianças. Hum... Estão gostando mais de bicho do que de gente. Entendi. Acho que faz o certo sentido. As pessoas falam... Sim, as pessoas falam assim... Nossa, bicho dá menos trabalho do que menino. Aí vai fazendo. Ou então, quando os filhos casam, as pessoas estão se sentindo só, sempre tem... Eles adquirem um animalzinho. Nesse adquirir um animalzinho, eles vão querer fazer o quê? Fazer eles como bebezinho. Procurar roupinha. Porque hoje em dia, o que que tá na moda? Você entrar... Vai casar. Ótimo. Quem entra? Por mais da minha... É o cachorrinho de estimação com a roupinha pra levar as alianças. Né? É diferente. Menino que tá acontecendo com o mundo, não é mesmo? Ai, que legal. Tudo diferente. Não tem jeito. Mas é bem. Então, o que a gente tem que fazer, tem que... A visão é o quê? Você vê o que o mercado tá pedindo. Sim, é verdade. Se você conseguir ver o que o mercado tá pedindo, você vai muito bem estudar bem na vida. Agora, se você não foca, você fala assim... Ah, não vou conseguir. Ah, não. Pra mim, não. Nunca prendo. Nunca peguei numa agulha. Não tem dom pra isso. Não é dom. A questão é você parar um pouquinho do seu dia a dia pra fazer uma peça. Aí você errou, você descansa, distrai um pouquinho. Aí volta de novo, tenta de novo. E vai conseguir. Agora, se a pessoa quer aprender, assim, muito rápido. Então, fala assim... Não, eu tô precisando de dinheiro pra ontem. Então, eu quero agora. Não é assim. Tem que ir com calma, se adaptar pra poder fluir. Sim, é verdade. Aprender costura é desafiador. Depois que a gente encara, vai ficando cada vez mais fácil, né? Porque é a prática. Mas de início ali, dá vontade de jogar a máquina pela janela. Ah, perfeito. Você fica com raiva da máquina? Ou... Parece que ela responde. É verdade. Ela fica com mais mal que você. Porque aí, um ponto vai desandar, vai dar tudo errado. É, bem assim. Ela é muito temperamental. É, igual tinha uma colega minha, ela falava assim... Não, eu ofereço chocolate pra ela, ofereço flores, mas ela não me oferece nada. Ela fica brava pra mim. Ai, costureira é tudo doida. É tudo. Eu acho que tudo. Falta... Ou tem uma agulha no lugar do parafuso no cérebro, eu não sei. Não faço medo. É bom. Ah, mas costura é bom demais. Antes, então, da gente ir pro próximo tópico, vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana. Oi, gente. Eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos, e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. Você já está sabendo da novidade? A Pantone já divulgou a cor tendência de 2020. O azul clássico, ou Classic Blue. Pra quem não conhece, a Pantone é uma empresa norte-americana, conhecida como referência mundial quando se trata de padrão de cores para o mercado da moda, beleza, design e decoração. Todo ano, a empresa define uma tonalidade tendência. O azul clássico, escolhido para 2020, como o próprio nome sugere, é bem clássico, fácil de combinar e atemporal. Essa tonalidade de azul lembra o céu ao entardecer e transmite uma sensação de tranquilidade e confiança. É super elegante e, ao mesmo tempo, simples. Ou seja, os tecidos em tons de azul farão muito sucesso em 2020. No site da Máximos Tecidos, você encontra várias opções de tecidos na cor azul, de diferentes texturas e caimentos. Fica a dica. Beijo! Agora, voltando pra modelagem, só uma dúvida que eu tenho também. O seu método, ele é pra tecido plano, né? Mas quando quer fazer uma roupinha de malha, existe essa possibilidade de fazer uma roupinha de um tecido que estique? Não é que a gente vai botar, né, leg no cachorro. Já pensou um cachorro com roupa fitness? Mas como é que faz? Eu não acredito, eu não aprendo esse. Hã? Cachorro tá usando biquíni, os cachorros tá usando... Com quantas tetinhas? Porque o cachorro tem um monte de tetinha, bota só o biquíni... Ai, meu Deus! Não, a diferença, eu vou te explicar a diferença da moda pad pra idioma. A moda pad é que a frente do cachorro é para trás, vai ficar nas costas. Hã? Jamais eu ia pensar isso sozinha. Meu cérebro não conseguiria fazer esse pensamento sozinho. Meu Deus, é verdade, é atrás. Então é atrás, a frente do cachorro vai ser a parte das costas. Você vai ter que colocar, tipo, porque ele vai deitar, aí você deita de barriguinha, ele nunca deita de costas. Então o botão da barriguinha vai machucar, então tem que colocar tudo para as costas. Entendeu? Entendi. Então os cachorros, tipo assim, grandes, que você quer fazer um perno, alguma coisa assim do tipo, e aí eles vão ficar sentadinhos, aí mostra a parte da frente que você quer tirar foto do rostinho, aí... Mas o outro tipo tem que ser tudo para as costas, a modelagem. Ah, Fri, é verdade! Eu nunca tinha me atinado para isso. Né? É diferente. É diferente! Mas como é que eu não gravia se está lá isso mesmo? Quando o cachorro tem um porte grande, fica sentadinho, tipo um pastor alemão. Todo o detalhe da roupa é no peito do cachorro, né? Na barriga. E quando é um cachorro que senta de barriguinha, é tudo nas costas, os detalhes, os enfeites. É igual fazer um pijama para o cachorro. Você vai fazer o pijaminha e tal, você tem que fazer com mais conforto possível. Se você vai colocar algum enfeite, você tem que colocar nas costas. Porque muitas usam pijama para dormir, tem roupão, tem tudo um pouco. Até sapatinho tem. Eu vi no seu canal, sapatinho. É tão engraçado alguns cachorros andando com esses sapatinhos que eles ficam todos tortos. Não, a primeira vez que você colocar um sapatinho no cachorro, ele vai descoordenar tudo. A coordenação motora dele não vai dar certo. Porque ele vai, você vai colocar o sapatinho, ele vai andar, a perninha de trás, ela vai subir automaticamente. Ela sobe, aí ele vai dar o outro passo, a outra sobe. Até ele, aprender a andar é um aprendizado. Aí sim, mas enquanto não aprender, vai andar todo descoordenado, porque é uma coisa diferente. E por que que é vantagem botar sapatinho no cachorro? É só para fazer uma gracinha, tirar uma foto, ou realmente tem uma funcionalidade? Tem uns cachorrinhos, igual eu tenho um amigo que se chama Naterso, ele é o Dog Wall. Ele tem um cliente que usa sapatinho porque o cachorro não tem os dedinhos. Hum, aí quando é uma doença que teve, não tem o dedinho. Então tem que usar sempre o sapatinho, por quê? Para poder ter apoio. Hum, entendi. Aí sim. Ou então aquelas pessoas que moram em apartamento, que gostam de passear com o animalzinho, coloca o sapatinho, passeia, chega no apartamento e tira. Para não vir de sujeira para dentro do apartamento. Ah, tá. E pensei também que pudesse ser pelo calor. Tem cachorro que pede para passear, né, que é cachorro de porte grande, não consegue ficar dentro de casa, sempre pede para passear. Aí quando é no verão, o chão fica tão quente, eu pensei que fosse por isso. Não sei como é que é no restante do Brasil, mas no Rio de Janeiro, nossa, coitada. Não dá para sair com os cachorrinhos, porque queima as patinhas embaixo. Isso, muitos são usados por causa disso também. Ah, tá. Mas tem uns que não se adaptam. É. Tem uns que não gostam nem de roupinha. Você vai vestir a roupinha, ele se esconde. Cadê o cachorro? Ah, eu tenho uma dúvida sobre isso. Já aconteceu com alguma cliente fazer uma encomenda com você, comprou a roupinha, botou no cachorro, o cachorro não quer usar de jeito nenhum. Ela falou, olha, não serviu para mim, quero meu dinheiro de volta. Já aconteceu o seguinte, falou assim, nossa, a roupinha, não vesti nele e ele não anda. Não anda. De jeito nenhum, paralisou. Aí eu falei assim, não anda? Por que que ele não anda? Aí a cliente falou assim, não, porque ele não tem costume de vestir roupa. Aí pediu uma roupa mais pesada. Eu falei assim, não, assim também não adianta, né? Porque você tem que, igual o cachorrinho não tem costume, você tem que começar com uma camisetinha de malha para ele ir adaptando, porque é uma roupinha leve. Até eles adaptarem é difícil, mas aí você tem que ir com a louca, deixa um pouquinho, vai e tira, entendeu? Para ele acostumar. Porque se você não colocar assim, não vai adaptar. Se você tem um cachorro, adotei um cachorro. Ele não gosta de roupa, mas ele não tem pele, ele está frio. E eu queria vestir uma roupa nele. Não, se você não adaptar ele, ficar vestindo, tirando, é sempre, ele não vai adaptar nunca. Entendi. Eu tenho, a minha gatinha, ela é muito peluda, né? Então ela já está de casaco de pele o tempo inteiro. Mas, às vezes eu quero botar uma roupa nela para tirar uma foto, assim, mais um enfeitezinho, não é nem exatamente uma roupa, mas alguma coisa em torno do pescoço. Sei lá, um cachecol, uma coisa assim. É colocar nela e ela, tum, vira uma estátua. Fica dura. Aí depois ela tenta fugir da roupa para trás. É como se ela tentasse andar para trás a tal ponto que aquilo que está no corpo dela ficasse e ela saísse. É, automaticamente, né? Ela tenta sair para trás, é tão engraçadinha. Vou um dia filmar e vou postar para o pessoal no Instagram. Porque ela tenta fugir da roupa para trás, assim, como se ela fosse sair e a roupa fosse ficar no ar. E ela é muito engraçada. E ela se livrasse daquilo. É. Porque para ela está incomodando. Sim. Ela fica revoltada. É, é isso. Está incomodando ela. Ela não gostou. Por quê? Está pesando nela. Alguma coisa está pesando. Então ela não se sentiu bem. Até roupinha cirúrgica também, né? Ela teve que fazer uma cirurgia esse ano. Quase morri de preocupação. Mas aí voltou, né? E teve que usar aquela roupinha cirúrgica. Foi tão engraçada. Parecia uma salsichinha. Aí eu tive que abrir as perninhas traseiras. Porque estava, assim, pouco cavado. E tirou a movimentação das patinhas. Então parecia que o joelhinho dela... É claro que o termo não é esse, tá, gente? Eu não sei o nome da parte óssea do cachorro. Ou do gato. É como se o joelhinho dela ali estivesse entrando para dentro da roupa. Então ela não conseguia se mexer. Aí eu tive que abrir a cava, vamos assim dizer, para as pernas. E aí ela conseguiu se movimentar. Mas muito, muito esquisitinha, tadinha. Parecia uma salsichinha. Isso significa que as pessoas, a maioria, vende o quê? Vende a roupa cirúrgica de cachorro para gato. E a modelagem de gato é diferente da de cachorro. Nessa parte das perninhas ou em mais o quê? Qual é a diferença, exatamente? A gente usa. Porque a parte do cachorro mais larguinha, que é o tórax, é atrás das patinhas dianteiras. A parte mais gordinha do gatinho é a barriga. Sim. Aí a modelagem não encaixa. Que curioso. Então o formato igual para gato, você não pode deixar pegando o rabinho. Porque se o tecido ficar travando o rabinho, ele já endurece tudo, não anda. E igual você falou, pegando o joelhinho já trava também. Tem que ser bem mais cavada, bem mais acessível para eles. Tem que ser confortável. Essa é a palavra. Pois é. Existe alguma funcionalidade na peça de roupinha pet que você não possa esquecer? Esse aqui é o maior desafio. Eu não posso deixar desse jeito. Para poder permitir essa mobilidade e o conforto dos bichinhos mesmo. Tem alguma característica, alguma restrição para algum tipo de modelagem? Isso aqui eu posso fazer. Isso eu não posso fazer. Tem que ser desse jeito. Enfim. Existe sim. A parte mais sensível é o quê? Se ficar pegando no rabinho, não dá. O cachorro não anda, vai paralisar. E para os machos. Se ficar pegando a parte da frente, a parte genital deles também não vai andar. Fica incomodando. Que coisa. Tem que ser igual a parte da frente, tem que ser bem curvada. Porque esse modelo não vai andar. Agora, para a feminina, é mais tranquilo, né? Porque é mais vestidinho, então... Tranquilo. Só que tem um segredo do vestido. Diga. O vestido, igual... Existe, eu estava vendo. O Indus Manos Casu. Teve uma da minha de honra dele que levou as alianças fortes. A aliança foi uma cachorrinha dele. Só o detalhe do vestido. Eu sou muito curiosa. O vestido estava caindo a saia. A lateral da saia estava torta do lado. Então, a maioria dos erros é o quê? Na hora de fazer a modelagem da saia, na hora de costurar a saia. Porque a saia fica caindo para a lateral. E aí, não dá. Não rola. Tem o meu modelo, mas que eu uso, que eu inventei, foi a saia Godet. Ela fica mais armadinha, mais presa, como se diz. Não vai cair para os lados. Só que você faz uma saia de cetim, fala assim, não, vou fazer um vestido de cetim e tal, vai ficar top. Vai ficar top, mas a saia de cetim, você vai ter que colocar um tecido no forro de tricoline. Por quê? Para ela ficar mais armada. Aí, você vai ver o tecido de cetim por cima e o tricoline vai estar por baixo, como fogo, para fiquimar, entendeu? Para não cair para os lados, porque as pessoas usam mais. Vou fazer de renda. Aí, não penso, porque a renda é mais molinha. Aí, vai cair para os lados. Aí, o pet vai pisar em cima. Aí, vai ficar... Ah, entendi. Aí, não podemos esquecer disso. E sempre que for colocar, fazer roupinha com tecidos mais molinho, por exemplo, vestido, tem que colocar um forro mais durinho para poder ficar armadinha. Não... Não ficar molenco caindo para as laterais. Porque aí, a gente, quando olha para o corpinho, não vê uma saia. Vê um babado caído. Caído. Aí, o pet não vai gostar, porque ele vai andar e vai ficar pisando na saia, né? E o segredo... Isso. E o segredo também. Não pode colocar... Igual, tem uma modelagem, vai colocar a sainha. A sainha só pode vir na parte das costas. Não pode deixar nenhum pedaço menos para a parte da barriga. Não pode passar nenhum pedacinho. Então, tem que mudar a sainha somente na parte das costas. E o franzido dela, vamos fazer uma sainha franzida, o franzido tem que ficar mais para o meio das costas. Nunca muito franzido para as laterais, porque vai correr o risco de cair para as laterais. E ele pisar em cima. Entendi. Tem toda uma preocupação com essa funcionalidade para não pisar. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que a roupinha fique com aquela cara de sainha, né? Você bate o olho e pensa, ah, é uma sainha, um tutuzinho igual de balé. Isso. É muito fofo, né? A moda pet. E existe alguma coisa que você pensa, não? Isso aqui tem que evitar, porque senão vai machucar o corpinho do cachorro. Tem alguma preocupação com isso em relação à dor, a machucar? Porque a gente está falando aqui dele ficar com desconforto. Mas tem algo assim, algum risco em relação a isso? Tem, sim. Porque a maioria dos cachorros, hoje em dia, cachorro já faz um ser humano, porque ele se adaptou agora tanto com o ser humano que até as doenças humanas têm. Igual tem alergia de pele, você tem que ver. Ah, cachorro tem alergia de pele. Não posso usar tal tipo de tecido nele. Caramba! É tecido anti-alérgico. A maioria dos cachorros tem alergia. Então, você tem que pensar nisso também, no conforto. Porque se você coloca um tecido, vamos supor, o cachorro é alérgico. Aí você pega um tecido, uma malha e coloca nele. Ele tem alergia à malha. Vai dar prejuízo para o dono do cachorro. E ainda você, ele ainda vai falar da sua peça que é horrível, acabou com o meu cachorro. Não. Tem isso também. Você tem que ver tudo isso. E a respeito também de colocar arame na saia, colocar aquelas sainhas que tem a barrinha de fio de nai. Não sei, qual é? Tudo cuidado para esse fio não sair, para não machucar o cachorro. Porque corre todo esse risco. É metal, tem os metal que você coloca. Igual muitos colocam, faz o vestido simples e coloca a minha argola para poder colocar o guia. Para poder passear. Mas esquecem da proteção. Porque se o cachorro, você faz o vestidinho e coloca, fecha de velcro ou botão. Dependendo do tamanho do cachorro, ele vai puxar, aquele velcro vai abrir e o cachorro vai sumir. Ah, entendi. Ele fica solto. Fica solto, então você tem que... Ah, Deus me livre perder o cachorro na rua. Pois é, eu tenho que ter todo o cuidado de colocar o fecho na frente, na cintura. Porque você vai colocar uma meia argola para colocar o guia. Então você tem que colocar tudo igual uma coleira peitoral. Em forma de vestido. Entendi. Poder ter segurança. Porque senão perde a função de coleira, de guia. Isso. Que retém o cachorro, que segura o cachorro. Olha, é verdade. São várias preocupações. Também jamais teria pensado isso sozinha. Em relação à costura, Auri, a gente está falando tanto de modelagem que eu acho que é a parte realmente mais curiosa. Mas em relação à costura, tem alguma coisa que seja proibida ou evitável porque causa algum desconforto no cachorro em relação à costura? Acúmulo de tecidos, dobras de tecido. Algo parecido com isso? A coisa que eu não gosto muito de fazer roupinha de cachorro, pra machinhos nem tanto. Mas, assim, pra machinhos é mais que as pessoas querem colocar o geanes. Fazer uma calça de geanes. Geanes é muito desconfortável, é quente. Eu não aconselho não. Por quê? Porque ele não vai andar. Ele é um tecido grosseiro. Vai acabar machucando o cachorro. Entendi. Porque vai ficar andando e aquele tecido vai ficar enroscando na pele dele e vai acabar machucando. E os cachorros peludos, porque a pessoa coloca roupa, eu não aconselho a ficar colocando roupa em cachorro peludo. Só pra tirar uma foto, passear, ali, etc. Porque vai embolar todo o pelo. É. O tipo de tecido, que você vai colocar, ah, vou colocar uma roupinha na minha cachorra, que é uma, é, uma shih tzu ou uma spit. Tem que colocar uma roupa e colocar o forno de jaqueta, aquele tecido de jaqueta, porque ele evita embolar o pelo do cachorro. O tecido peludinho também, né? Isso. Entendi. Aí, solta esse procedimento, igual pra cachorrinha, você vai fazer um vestido, aí você fala assim, vai machucar, vai, qual tecido? Ah, aquela telinha que a pessoa coloca abaixo da saia pra ficar armada. Uhum. Se você colocar muito excesso daqui lá, vai fazer o quê? Vai ficar machucando a cintura do cachorro. Então, o cuidado que você tem que fazer, quando você for colocar a tela, é fazer o quê? Aquela costura que vai ficar na cintura embutida, pra não machucar o cachorro. Porque é um tecido que tem a ponta, o corte da ponta desse tecido, ele pinica, né? Ele é rígido. Isso. Entendi. É um tecido que machuca, você tem que colocar embutido, jeanis, eu não aconselho. O jeanis que a gente usa mais pra fazer roupinha de cachorro, você compra um tricoline com a aparência de jeanis. Ah, entendi que parece. Parece jeanis. Uma sarja. Tem malha também, né? Que parece, que imita. Imita jeanis. Então, é mais esse tipo de tecido. Agora, você pegar um jeanis mesmo, eu não aconselho. Entendi. E malha também dá pra usar tranquilamente? Uma malha mais pesada pro inverno? Malha mais leve pro verão? Tem essa possibilidade também? Tem. Malha, sempre bem-vinda. Porque é mais levinho, né? Mais levinho, igual cachorro peludo. Mesmo assim, em época de frio, eu senti frio. Então, colocar uma roupinha, um pijaminha de malha, fica muito bom. Também não corre perigo de ficar machucando o pet. É uma roupinha mais confortável. E também você pode usar qualquer tipo de tecido no pet. Assim mesmo, eu não gosto de jeanis. Você pode usar qualquer tipo. Mas forrando, sempre usando um forro de algodão, pra não ter a luz. Ah, que interessante. Mas pode adaptar tudo. Igual, eu gosto muito de focar na moda de criança. Eu pego os modelos óleo, tendência de roupa de criança, e transformo na roupa de cachorro. Porque, no final das contas, são as crianças dos seus tutores. É esse diferencial. Você tem que olhar o modelo e falar assim, nossa, vai ficar lindo no pet. Já imagina, sabe? Vida de costureira. É igual, você vai na loja comprar tecido. Você vê que esse tecido, você já imagina o modelo que você vai fazer. Então, é tudo diferente. Toda costureira me entende, eu tenho certeza. Que olha o tecido e já fala assim, nossa, vai dar certo naquela roupa. Eu vou fazer tal modelo. Já olha, já sabe o que eu vou fazer. E muitas compram, compram, compram o tecido e guardam. E não faz nada. Ah, costureira faz isso? Quem disse? Faz nada? Ah, tá bom. Faz e não é pouco. Um monte de tecido e falam assim, tô precisando de tecido. Tá, tá precisando sim. Não tem nada aí. Costureira é tudo igual, né? Tudo igual. Ai, mas costurar é muito bom. Me diz uma coisa. Agora falando assim um pouco do mercado de moda pet. Quais são os maiores desafios de trabalhar nesse mercado? Você tá me dizendo aí, a procura é alta. Então, parece que é um mercado bem aquecido, bom de vender. Então, temos aí uma oportunidade legal, bacana pra trabalhar. Mas se você fosse apontar assim um maior desafio. Nossa, isso aqui é difícil trabalhar com isso aqui. Isso aqui não é fácil. O que seria? Em relação ao mercado. Em relação ao mercado seria a divulgação. Hum, por quê? A divulgação não vende. Porque se você, se as pessoas não verem seu trabalho, elas não vão se interessar. Então, tem que ser uma boa foto. Você tem que formar um cenáriozinho. Mesmo que um cenário simples. Uma foto mais, onde as pessoas possam ver os detalhes do seu produto. Um cachorro vestido na roupinha, pode ser um manequim ou até mesmo um cachorro. Mas que possa colocar. Igual, a pessoa coloca a roupinha na loja. Fala assim, ah, mas fiz uma lojinha online, não tô vendendo. Por quê? Mas você tem Facebook, tem Instagram. Tá divulgando? Tem que divulgar. Entrar nos grupos que no Facebook, o que tem é grupos de vendas. Então, você entra nos grupos de venda de sua cidade e sai anunciando. Porque tem que ter divulgação. Agora, se você não divulgar, ninguém vai saber que você tá vendendo. É, aí como é que vai comprar? Você não sabe que existe, não sabe nem onde tem. Então, o marketing, a propaganda é a alma do negócio. É isso? Isso. Porque no dia de se não divulgar, ninguém vai saber que você tá vendendo. Aí você, no final do mês, chega o final do mês e você fala assim, nossa, não vendi nada. Aí a pergunta é, você divulgou? Você correu atrás pra divulgar? Não. Então, não tem como. Tem que fazer igual. Então, é, costurou, divulgou. Porque se você costura e não divulga, não adianta. A sua costura tá linda, tá maravilhosa. Mas ninguém sabe o que você faz daquelas roupinhas tão fofas. Então, eu acho que se você tá falando uma coisa, Euriki, é muito importante mesmo. A ficha das costureiras tem que cair. Não adianta costurar e ponto. Não adianta costurar e só. Você tem que dedicar, tirar um dia na sua semana. Não, não. Hoje é o dia de fotografar. Hoje é o dia de botar as coisas no Instagram. Hoje é o dia de preparar o conteúdo que eu vou postar. As fotos, as divulgações todas que eu vou fazer pra semana, pro mês. Sei lá. Enfim, depende aí da situação da pessoa. Eu tenho que dedicar tempo a isso. Que curso que eu posso fazer? Às vezes eu vejo as costureiras muito pensando, vou fazer um curso de modelagem novo, vou me reciclar, vou fazer um curso de costura, de acabamento. Já pensou em fazer um curso pra você saber vender o seu produto, saber expor o seu produto, fotografar o seu produto? Porque é a alma do negócio, como o clichê dessa frase. Ele tem o marketing. Se você não tiver o marketing, não vai sair do lugar. Por isso que a pessoa foca assim, não, vou fazer... Não, esse curso não tá me servindo, porque eu fiz tantas peças, não vendi nada. Mas aí você vai focar em outro curso mais avançado e tal. Mas e se você focou em tirar foto, bem tiradinha? Não precisa ser uma foto profissional, mas com claridade, mostrando a peça, os detalhes. Você se preocupou, ah, vendi uma peça, vendeu uma peça, pede pro seu cliente que comprou, tirar a foto do cachorrinho, posso mandar pra você. E ele botou a foto e falou assim, nossa, meia peça, você pede autorização pra poder postar aquela foto com a frase e tal, né? Tem que ter tudo isso. Porque a pessoa viu que outra pessoa comprou, gostou, então a pessoa vai ficar mais interessada pelo seu negócio. Tem toda uma comunicação voltada pra você argumentar com o cliente e criar desejo. Uma coisa que eu acho que é simples, mas que abre muito a mente da gente, é quando você estiver descrevendo o seu produto, não descreva características, descreva os benefícios que aquilo promove ao seu cliente. Por exemplo, você tá fazendo uma roupinha pet, aí a pessoa fala assim, roupa para cachorro, o tamanho tal, botão, não sei o que, florzinha, rosa. Pronto, isso é característica. Agora, quando você fala do benefício, é roupinha pet, que vai deixar a sua cachorrinha linda como uma princesa. Você vai conseguir sair com ela pra passear com segurança, porque ela tem uma guia interna costurada por dentro da roupinha. Percebe como é totalmente diferente? Você vai levar lá, seu cachorrinho está em segurança, você vai conseguir passear com ele bonito, lindo, e você não vai perder o seu cachorro. Então você apresenta os benefícios da peça, e não características genéricas, gerais. Olha, tem uma guia por dentro, tá? É tamanho 4. Enfim, isso é pouco, mas é o que as pessoas fazem. Acha que vai vender só de botar lá. Tem um especialista em marketing que é muito conhecido, é o Érico Rocha, e ele fala que as pessoas fazem marketing de esperança, né? Fez o produto lá, bonitinho, tá lindo o seu produto, agora você faz o quê? Você reza pra alguém comprar. Esse é o jeito errado de fazer marketing, você não reza pra uma pessoa comprar. A pessoa faz isso, né? Ah, ele falou que tem a reza multinível, que é quando você reza pra pessoa comprar e depois indicar você pra outra pessoa. Ah, só se for muita reza, não se for nação. Eu devo ter que rezar muito. O jeito de fazer marketing não é assim, e tem técnica. Assim como a gente aprende técnica de um acabamento, a gente aprende técnica como como costurar em malha, como costurar em couro. Gente, existe técnica pra vender, tem toda uma linguagem pra falar, né, com o cliente. Sim, pra tudo existe uma técnica diferente. Porque se você for rezar pra vender a peça, haja joelho. O joelho vai calejar e não vai sair do lugar. E geralmente, a gente vende uma coisa, mas o cliente compra outra. Isso é uma coisa curiosa. Lá no meu stories outro dia, uma moça me perguntou, que ela falou que ela tá pensando em abrir uma marca de moda infantil. E ela queria saber se vende bem, se o mercado é bom, qual era a minha opinião a respeito disso. Aí eu virei pra ela, falei essas questões de marketing, venda e que ela tem que focar em promover o produto dela. E eu falei uma coisa que depois repercutiu nas respostas que eu fui recebendo pelo direct. Que eu disse assim, quando você abre uma marca de moda infantil, a última coisa que você vende é roupa de criança. A última coisa que você vende é roupa de criança. Você não tá vendendo isso. Aí nas respostas, no direct, muitas pessoas me perguntaram, Fernanda, mas ela vende o que, então? Aí eu falo, ela vende a felicidade pra mãe, que vai ver a filha vestindo um vestido lindo de princesa. Ela vende a alegria da criança, que às vezes vai poder usar uma roupa que foi inspirada no desenho, sei lá, da Cinderela, e a criança vai se sentir uma Cinderela. Ela vende isso, ela vende o sonho, o desejo. Por último, aquilo é um vestido, uma peça costurada que vai entrar no corpo da pessoa. A gente vende antes todas as outras coisas, né? E acho que as costureiras têm que entender isso. Você não vende uma roupa pra cachorro. Você vende a alegria do dono do cachorro, de ver aquela roupa dentro do corpinho, ali no corpinho do bichinho de estimação que a gente ama tanto, né? Não, e o mais incrível é você ver. Quando você vê a pessoa recebendo a roupa, os olhos brilham. Os olhos brilham, vestem no pet e aí começam. Aí, sabe aquela falinha de mimimi, miniatura, assim? A falinha de dengo, né? Vai virar a sua frente. É muito, mas é muito gratificante, sabe? Porque você vendeu um sonho. Você vendeu a realização de um sonho. Porque a maioria das pessoas fala assim pra mim. Nossa, mas quanto tempo eu procuro uma roupa pra meu pet? Não tem roupa do tamanho dele, porque você vai no pet shop e realmente você não encontra roupas. Roupa pra cachorro grande, roupa pra tibu, pra pug, você não encontra. Você encontra só poste pequeno, roupinhas com miniatura lá. Você não encontra outro estilo de roupa. Então, isso é uma falta que tá no mercado. Roupas diferentes, roupas de tamanhos maiores. Agora sim, você encontra online. Mas a questão de online, as pessoas pensam muito no frete. Que já sai muito caro. Mas o brasileiro tem que mudar essa mentalidade. A gente sabe que o serviço dos correios, ele é caro e ruim. Então, não facilita muito. Mas o frete faz parte do valor do produto pra ele chegar na sua casa. E, às vezes, o que você economiza de gasolina, tendo que ir lá no centro da sua cidade, talvez, pra comprar. O que você economiza de tempo, é o que vai embutido no valor do frete. Isso. Mas o que que acontece? A pessoa fala assim, ah, eu queria uma roupa, você gosta, você tem a maioria que fabrica sob medida, que vende online, né? Porque é bem melhor pra elas do que vender pro pet shop, porque eles não valorizam o trabalho da costureira. Tá certo. Porque eles têm que jogar o valor deles em cima. Então, eles colocam o da costureira lá embaixo. Por esse motivo, elas vendem mais online. Mas só que os correios não ajudam, né? Porque você fala assim, ah, leva quantos dias pra você me mandar a roupa? Quantos dias? E os correios? Quantos dias você leva pra chegar até aqui? Eu falo assim, não sei. Porque você, ó, pesquisa lá no site do Correio, o Correio fala um tantos dias, de tal lugar a tal lugar. Nunca é assim. Às vezes, sim. Eles surpreendem a gente. Entregam a foto do caso. Às vezes, é um e um milhão. Mas é assim mesmo. Aí tem que correr o risco. Igual, eu tô esperando a roupa pro casamento e tal. Aí vai chegar em tal dia. E se não chegar, como fica, né? É. Aí, só comprando com muita margem de tempo, né? É verdade. Falando em margem, eu queria te perguntar uma coisa também. Uma curiosidade minha. Qual o custo médio de uma roupinha pet, assim, aquela que mais tem saída? Quanto custa de tecido? Quanto custa de aviamentos? E quanto que ela poderia ser vendida? Você sabe mais ou menos essa base pra gente crescer o olho na grana? Crescer o olho no lucro, no dinheiro? Bom, o custo médio de uma roupinha, porque, tipo assim, depende do tamanho do cachorro. Sim. Ah, tá. Entendi. Porque cada roupa... Assim, aquela que sai mais, do tamanho que sai mais. Quanto custa? Do tamanho que sai mais é o número 4 ao 6, porque é os cachorros que mais tem, que é Chih, Suyork, é o que mais sai. E essa roupinha equivalente, ela vai custar de 40, 45 reais. De custo pra fabricação, pra produção? Ou pra venda? Custo final ao cliente? Custo final. Porque você vai fazer a roupa, mas depende do local que você está, você vai, supor que seja de tricoline. Tem lugar que você encontra um tricoline mais em conta, mas também não é de qualidade. Sim. Aí depende muito do tecido que você vai usar na peça e muito do valor que você vai comprar aquele tecido. Uhum. Pra você poder jogar o valor final. Mas aí, uma peça vendida a 40 reais, será que a pessoa gastou quanto pra produzir? Ela vai ser vendida a 40? Metade? Menos da metade? Mais da metade? Eu acho que provavelmente ela gasta menos da metade. Hum. Porque você vai ter que jogar a sua porcentagem igual. Se você for fazer sob medida, você tem que jogar o dobro em cima. Sim, é. Sim. Porque você tem todo o seu trabalho. Porque você compra um metro de tecido, vai gastar os aviamentos, vai fazer do número quatro, vai conseguir fazer umas três peças. Uhum. Então, quer um rendimento maior. Entendi. Aí, se você é só o cliente e fala assim, não, eu quero uma peça número dois e uma número quatro. Aí, o seu lucro é bem maior. Por quê? Porque uma peça compensa a outra, porque a outra é menor. Ah, a pessoa ganha na média. Entendi. Na média. Aí, as pessoas falam assim, Auri, como que eu faço pra calcular e tal? Eu falo assim, gente, você tem que ver o seu trabalho e o valor que o tecido, onde você compra. Porque no interior, cidade do interior, os tecidos é bem mais caro. Uhum. Sim, eu sei. Os tecidos é bem mais caro. Aí, você vai fazer um tecido caro, você vai jogar um preço pouquinho, você vai ganhar o quê? Cinco reais? Cinco. Aí, não dá. É, aí não dá, não. Pois é. Aí, você vai colocar o valor do produto, vai no pet shop. Tá, agora eu vou lá no pet shop e tentar vender. Eles nunca que vão pagar o valor. É. E é o seu trabalho. Tem que vender pro cliente final mesmo, que é pra conseguir pegar a margem toda. Isso. Aí, entra aquilo que você falou, divulgação, né? Que já que a gente quer vender direto pro cliente final, sem nenhum intermediário, esse cliente tem que saber que a gente existe. Isso. É. Tem que saber. É igual se você for, por exemplo, você fala assim, nossa, eu quero fazer pra pet shop pra divulgar, porque aí eles contam. O que é que você faz? Manda fazer etiquetinha. Etiquetinha, coloca seu Instagram, seu WhatsApp e coloca na roupa. O cliente é esperto, vai olhar a etiquetinha, vai ver que tem o seu WhatsApp. Que tem mais. E vai ligar pra você, porque você, além de você fazer com um preço melhor pra ele, ele vai tornar seu cliente, porque ele gostou da roupa. Entendi. Você acredita que é uma estratégia legal? Entendi. Outra coisa também que eu queria perguntar. No ramo da costura, a gente vê muita cliente que adora pechinchar. E a gente sabe que tem uma cultura de desvalorização ali muito grande, porque o cliente pechincha é normal. Todo mundo pechincha, né? Ah, pode ser mais barato. Mas a gente vê aquela característica de desvalorização muito grande em relação ao trabalho da costureira e aquele cliente que quer pagar cada vez menos, que não aceita pagar mais, que compara com a roupa da loja, como se essa comparação pudesse ser feita, né? Ah, mas na loja é mais barato. Claro que é mais barato, né? Não é sob medida. Enfim. Existe algum tipo de situação assim com a clientela de donos, tutores de cachorrinho ou é aquele pessoal que paga mesmo? Pago, pago tudo, minha filha merece, ela merece esse vestido lindo, pago. Quanto que é? Pago. Me diz, como é que é essa cultura de pechinchar dentro desse mercado? Existem esses dois modelos de cliente. E aqueles que falam assim, ah, vou levar, não, não importa o preço, não, vou levar até mais um. Ah, que bom! Esse que a gente gosta. Todo tipo de cliente. Tem aqueles que falam assim, nossa, mas você não tem nem um descontinho? Nossa, isso eu não tenho, não, não posso fazer desconto porque já é sob medida. Mas você não tem nem um brinde? Fala desse jeito. Então você tem que estar preparado. Que coisa! Mesmo que seja um lacinho de cabelo você dando de brinde, já é um marco. A pessoa já acha que é igual, se você faz a roupinha, faz um vestido, aí a cliente vem, mas aí você já prepara. Você não conhece a cliente, a novata, você falou o preço, ela tá, vou aí buscar. Aí você prepara o quê? Um lacinho com as cores que você dá a roupinha. Sim, vestido de tecido. Isso, por quê? Porque ela vai falar assim, nossa, não tem nenhum brinde, mesmo se ela não fala. Aí você fala assim, nossa, calma, um brindezinho pra você. Você já fez seu nome, já fez seu marketing. A pessoa vai falar assim, nossa, ela pensou nos detalhes, entendeu? Aí vai pagar e nem vai chorar pra pagar. Porque ela vai ficar com vergonha de te pedir desconto. E as pessoas, tipo assim, a outra pede desconto, ela não sabe, tem as pessoas que não sabem dizer não. Ah, é. Eu falo assim, igual no... Nossa, esses dias teve uma história muito engraçada no meu grupo do WhatsApp, engraçada e trágica, por quê? Diga. A minha amiga lá do WhatsApp falou assim, nossa, eu fiz umas peças de roupa, ela vai saber que é ela. Eu fiz umas peças de roupa, a mulher encomendou, tal. Eu fiz, passei a semana inteira fazendo as peças pra ela sob medida. Ótimo. Aí ela pegou, encontrou em tal lugar, foi lá entregar as roupas pra ela. Ela nem desceu do carro, já tava dentro do carro, olhando as roupas. Ela falou, ai, que linda, não sei o quê, não sei o quê. Falou e foi embora, levou as roupas e não pagou ela. Mentira! Arrancou com o carro? Arrancou com o carro e deixou ela na mão. Gente! E ela falou assim, tem gente pra tudo. Mas, assim... O nome disso é roubar, gente. O nome disso é roubar. Aí você é ladrão. Gente, é igual, aconteceu com o carro e isso é engraçado. Eu já contei também comigo e com a minha menina do grupo, você vê que é essa situação. Porque, tipo assim, a pessoa compra no cartão. Fala assim, não, pode fazer, tal. Vou pagar no cartão. Você passa, mas sempre tem um jeito de pagar no cartão. Ótimo. O que que acontece? A pessoa espera chegar o material dela, tal. Aí liga no cartão e fala que não reconhece a compra. Aí o quê? Tira o dinheiro. E cancela. E aí ela ficou perdida. Por quê? Não recebeu. Como assim? Como que a pessoa de má fé foi um empreendente? Pois é. É terrível. Ainda liga e tira. Mas se a gente fosse colocar assim, ó, na porcentagem, eu acho que esse pessoal mal intencionado representa o quê? Quantos por cento da galera que compra? Acho que noventa e sei lá, noventa e oito por cento compra. Compra e paga feliz e volta e compra de novo, indica pras amigas. A gente também não pode ficar com medo e praticamente demonizar todo o mercado, porque existem as criaturas dessa aí, raça ruim, porque essas raças ruins são poucas. Mas é um absurdo, né? Arrancar com o carro. Você tem que estar preparado, né? Pra esse tipo de situação. Sim, verdade. Porque vai acontecer algum, ou com você, ou com qualquer, é tipo uma coisa rara de acontecer. Mas acontece, tem pessoas mal intencionadas, mas tem aquelas, em compensação, tem aquelas pessoas que te ligam, te agradecem, nossa, a peça ficou linda, maravilhosa, vou passar seu contato pra minhas amigas que querem isso, você já ganha um monte de clientes. É, e essas pessoas estão em maior quantidade no mundo. É que as pessoas que são desagradáveis, vou usar uma palavra leve, é que chama muita atenção da gente, embora elas existam em menor quantidade, vamos assim dizer, no mundo, quando elas fazem uma dessa, é inesquecível, né? Arrancou com o carro. Arrancou com o carro. Que cara de pau. E você não fez nada, ela falou assim, eu fiquei sem reação. Eu, eu ia ficar parada, de boca aberta. Ela falou assim, não, eu tô lá mostrando as roupinhas pra ela, aí ela falou, só um minuto, entrou um carro e sumiu. Ai, meu Deus. Meu Deus, que absurdo. Como que pode. Que falta de vergonha nessa cara. Olha, olha, como é que dorme de noite numa pessoa dessa? Como é que conversa? Como é que come? Como é que sorri? Como é que brinca? Essa pessoa, meu Deus do céu, não deve ser feliz não, essa criatura. Ai. Existem pessoas pra tudo, eu fico, não, com essa história eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionada também. Eu nunca tinha visto um absurdo desse. Incrível. Será que, ai, eu tenho, ai meu, como será que funciona a cabeça de uma pessoa que faz isso? Pois então, eu não entendo. Eu acho que é tipo essas pessoas que, igual, se ela fez isso, é a mesma coisa, ela pega um animalzinho e abandonou também. Isso pra ela ser tranquilo. Ah, abusei desse cachorro, não quero mais. Ah, esse tipo de pessoas. Ah, eu não quero nem ver. Ai, fiquei até sem palavras. Ai, é horrível mesmo. Ai, cruze. Cruze. Como pode existir gente assim no mundo? Bom. Enfim. Ai, Eury, ficou o clima, ficou o clima pesado agora no final. Temos que agitar isso aqui. Temos que melhorar isso daqui. Fiquei triste. Pois é. Ah, não. Mas dá uma indignação, né? Mas eu já sei como é que a gente vai resolver essa questão agora no nosso episódio, pro nosso episódio voltar a ficar feliz. Sabe aquele programa? Sabe aquele quadro? Na verdade é um quadro. Tipo, perguntas e respostas rápidas da Marília Gabriela. Então, a gente quis fazer um quadro desse aqui na nossa rádio. E nós temos agora, então, o nosso momento zigue-zague aqui na Rádio da Costureira. Então, Mauri, vamos à pergunta. Primeira pergunta rápida, me responda a primeira coisa que aparece na sua cabeça. Se você tivesse que escolher entre ser a estilista de um cliente felino ou um cliente canino, qual você escolheria e por quê? Qual o seu preferido? O meu preferido? Cachorro ou gato? Cachorro. Cachorro pra costurar e gato, pra quê? Gato pra dar carinho. Coisa boa. Segunda pergunta. Algum cliente já fez xixi no seu tapete? Sim. Ai, eu sabia que a resposta ia ser sim. Isso já aconteceu, Auri? Sim. É normal. Tava tindo nas medidas? Pronto, faz um xixi. Fez xixizinho. Normal. O melhor que eu vou deixar o tapete é não deixar tapete. Ah, entendi. Que aí fica mais fácil de limpar no piso. Tá certo. Olha aí, estratégia. Quer montar um ateliê de moda pet? Não use tapete. Não use tapete. E agora a última. Já aconteceu alguma situação tão inusitada, mas tão inusitada no seu trabalho de moda pet, a tal ponto que você olhou e disse, Mas que cachorrada? Já. Já aconteceu. Como foi a cachorrada? A cachorrada foi no carnaval, que tive que fazer várias roupas. E que cachorrada mais linda do mundo que tava. Ah, uma cachorrada boa! Essa foi a cachorrada. Tudo lindo, fantasiado, branca de neve. Pequeno príncipe. De... Tinha... Ah, e era várias. Muito lindo. Drácula. Tudo que você imaginar. Lindo. A melhor cachorrada é essa, né? Você vê, tem gente que faz cachorrada arrancando com carro, mas a melhor cachorrada é aquele monte de cachorro fantasiado no seu ateliê. Ah, que coisa boa! Agora a cachorrada de arrancar com carro, pelo amor de Deus, essa senhora deve estar escutando, não é possível, essa bendita. Ah, é muito legal, Ari. Eu acho que depois desse nosso papo todo incrível, nós já podemos seguir para o arremate do episódio. Costurar é realmente uma porta que se abre com infinitas, possibilidades. Moda praia, moda festa, moda masculina, infantil e, claro, moda pet também, como a gente descobriu nesse episódio de hoje. Eu não paro de me surpreender com o potencial de realização que a costura pode trazer para a nossa vida, do quanto ela pode nos fazer feliz ao trabalharmos com o que nós realmente amamos. E tem criatura que a gente ama mais do que os nossos bichinhos? Não tem, né? Imagina então que universo fofo poder costurar para eles. Se você nunca havia pensado na moda pet como uma possibilidade, pare para pensar. Uma costura lúdica, fácil de fazer e que também é muito gratificante, porque revela o nosso amor pelos animais. Então, experimente costurar uma roupinha para ver no que dá, para ver se você gosta, como que você pode descobrir, então, uma nova paixão costurística, que é a moda pet. E eu quero te agradecer, Auri, pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada por esse bate-papo super gostoso. Eu que agradeço, de coração mesmo, porque você é uma pessoa com suas palavras. Eu nem te conheço pessoalmente, mas você com suas palavras já é uma pessoa acolhedora, sabe? Ah, que coisa boa! Conversar, expor os assuntos é muito bom. Então, eu senti de você uma pessoa leve, então é muito bom. Ah, mas tem que ser assim, né? Para a gente rir bastante. Que bom, fiquei muito feliz que você se sentiu à vontade aqui na nossa rádio, viu? A casa é sua, pode voltar quando quiser. Mas nesse meio tempo, né? Para a gente não te perder de vista, deixa aí para a gente os seus contatos para que as nossas ouvintes consigam acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, no que você quiser. Deixa aí para a gente o seu contato. Então, o meu contato, o Instagram, é Auri Moda Pet. Temos o Facebook, que é Auri Moda Pet também. E temos o canal do YouTube, quem quer aprender a fazer roupinhas pet, sob medida, aprender modelagem, passo a passo e costura, temos o YouTube, que é Roupinhas Pet. E temos também o curso online de modelagem e costura profissional, que é, você tem modelagem em PDF, que você já pode imprimir, começar a costurar. Temos as aulas de modelagem, temos aulas de costura. E agora, um grupo no WhatsApp, que é grupo de alunos. E é só você acessar o link para poder fazer a sua inscrição no nosso curso, que é No seu Instagram, será que a gente encontra esse link para clicar aí em cima? No seu canal também? No canal também encontra. Ah, legal. A gente vai colocar aqui, então, também no post aqui da nossa Rádio da Costureira, a gente coloca o link também. Aí você clica em cima e já vai direto. Já vai direto. Tem quem gosta de cachorrinho, gatinho, de pelúcia, que quer um manequim. Temos a nossa lojinha da Eloset, que é a Auri Moda Pet. Tem a lojinha no site da Eloset, que é o site de artesanatos também. Ah, que legal. E a Auri com Y, né? A-U-R-Y. Isso, a Auri com Y. É isso, então. Procurem aí a Auri nas redes sociais, que é bem facinho de achar. E agora eu quero agradecer a presença de cada ouvinte aqui com a gente. Mas assim como é legal ouvir a gente falar, conversar aqui, né, Auri? Sempre com as nossas entrevistadas. É legal ouvir as nossas ouvintes também. E eu vou colocar no ar o áudio da ouvinte do episódio de hoje. Meu nome é Lucineide. Eu hoje sou costureira. Tenho um ateliê. E eu tô enfrentando aquela dificuldade do início de montagem de um ateliê, sabe? Eu, desde 2013, que eu comecei a fazer o curso de corte e costura, porque eu já sou bordadeira. E sempre tive o sonho de montar o meu ateliê pra mim trabalhar com moda noiva. Ai, estou trabalhando com moda noiva, mas só que ainda não fiz nenhuma noiva. Só fiz bichinho de festa. E surgiu tanto, tanto ajuste pra me fazer. Que misericórdia. Eu não quero mais falta de ajuste, porque isso acaba aqui atropelando os meus sonhos. E eu tô muito empolgada com... com a sua raio das costureiras. Tá me ensinando tanto. Principalmente agora no início, né? Eu preciso aprender. Porque eu já vi muitas costureiras apanhar. E é com os exemplos, né? Das outras costureiras que eu vejo, né? Apanhar por aí, pelo Brasil afora, que eu tiro. Pra mim também não apanhar muito, né? Sempre a gente apanha, mas eu não quero apanhar muito no início. Então é isso. Agradeço pela oportunidade. Obrigada. Tchau, beijo. E esse foi o recadinho da nossa ouvinte. Se você quiser também colocar o seu áudio aqui na Rádio da Costureira, se você quiser participar do nosso programa com dicas, agradecimentos, o que vocês quiserem, é só mandar um áudio para o WhatsApp. 45 913 8294. Eu vou repetir. 45 913 8294. É o contato da Rádio da Costureira. Manda um áudio pra gente, que a gente coloca aqui no programa também. Um beijo a cada uma de vocês. Anuncie a Rádio da Costureira. Fala pra aquela sua amiga que ama cachorrinho, gatinho, com roupinha, moda pet. Fala, olha, você precisa ouvir esse episódio. Indica pra sua amiga. E eu agradeço sempre a presença tão querida de vocês aqui com a gente. Um beijo e até o próximo episódio. E aí E aí Tchau, tchau.